Salve meus irmãos e aí, tudo na paz? O vídeo de hoje ele é um experimento, ele é um projeto terapêutico que eu estou utilizando e eu gostaria de saber se ele é interessante para vocês, gostaria de saber a reação de vocês quanto a esse experimento, tá ok? Não deixem de comentar aqui como vocês se sentiram, se notaram alguma diferença, se tiveram alguma sensação interessante, tá ok? Fiquem na paz e bom programa a todos! Oi, sou eu, a sua consciência, vamos bater um papo só nós dois, hein? Tem tempo que a gente não se fala direito, é, mas eu tô aqui sempre com você, o que que você acha? Vamos agora me dar um pouco de ouvidos, nós somos um, eu e você. Eu quero tudo aquilo que você quer, sem todos os contratempos que você coloca. Sou eu e você, somos um, vamos parar de brigar, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo que temos ouvido. Vamos, vamos, nós dois, sim, é, olha como é que a sua cabeça borbulha, como é que você diz não a tudo, você não aceita a maioria das coisas que te fazem bem, porque acha que não é o poder certo, não é a coisa certa de fazer, escuta um pouco, olha o seu cérebro como tá nesse momento. É, as correntes elétricas passando entre os seus neurônios, trabalhando, 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 e então, muitas vezes, sempre, sempre, sem chegar a lugar algum, resultado algum. Me escuta agora, vamos começar nós dois aqui, começar jogando fora todo esse lixo que você carrega, todo esse lixo emocional, as culpas que você traz, para! Não precisamos disso pra seguir em frente Vamos pegar Como se fosse uma bolinha de papel Amassar e jogar fora Vamos Pronto Sabe Você luta contra isso Apenas aceite Aceite que jogamos fora Todos aqueles erros Que você se culpa Tudo aquilo Que você acha que você tem que carregar Nos ombros Mas não precisa Deixa pra lá É pra frente Que se anda Você não precisa Você não precisa carregar Culpas Você não precisa de nada disso Pra seguir em frente Você só tem que me escutar E o caminho certo Me escutar Pra buscar a sua felicidade Todos aqueles problemas Tudo aquilo que não deu certo na sua infância E você acha que está gerando todo esse problema na sua vida agora Esquece Esquece É pra frente que se anda Todos esses erros do passado formaram O homem e a mulher maravilhoso que você é Você não precisa carregar nada Livre-se Livre-se Jogue fora Todos os fatos emocionais Você é forte o suficiente Pra seguir em frente De forma melhor Escute Escutar 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 A si mesmo Vamos de novo Pegar esses erros do passado Amassá-los E jogá-los fora Pronto É simples Tudo o que você precisa fazer É começar a acreditar em si mesmo É ver Que os amores que você teve Que as coisas que aconteceram Com você Foram necessárias Para a sua vivência A sua escola aqui Não precisa você buscar Nada fora Você tem tudo dentro de você Você não precisa ficar Procurando, procurando, procurando Amores Você tem O seu amor próprio Ócio 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 Pra você crescer Pra você De se desenvolver Vamos Dê uma chance A si mesmo Me escute Eu sou aquele Que mais te quer bem Porque você Sou eu Eu sou a consciência Que está dentro de você Tentando te levar Pro bom caminho Da iluminação Da felicidade Pra luz Apague Deixe passar Deixe sair Deixe fluir Todas essas trevas Que tem dentro de você Toda raiva Que você sente Por não concretizar Alguma coisa Toda raiva Que você sente Por não poder comprar Alguma coisa Joga fora Sim Jogue fora Tudo isso Isso não vai te levar A nada Solte tudo aquilo Que é de ruim Que está em você Você pode Você pode Você pode Você pode Vamos pegar agora Essa escuridão Vamos amassá-la Vamos jogar ela fora Pra fora de você Pronto Você está mais limpo Agora Está mais leve Olha como seu corpo Demana um som De mais leveza Mais tranquilidade É Viu Como você consegue Sentir o seu corpo Sentir a energia Nesse pequeno arrepio Sentir Todo o seu corpo Mais leve Mais tranquilo Sim Vamos fazer isso Mais vezes Vamos ver Como nós dois Nos saímos Trabalhando juntos Ao invés de ficar Brigando E discutindo O tempo todo Discutir Luta é bom Quando não se chega A um consenso Pra seguir melhor A nossa vida Vamos seguir A nossa vida Juntos Você pode Mais Você vai Conseguir Mais Me escute Mais Às vezes Às vezes Eu apareço Com uma intuição Como um simples Lampejo de E se eu Fivesse isso Sim Eu estou com você O tempo todo Vamos nos perceber Vamos nos sentir Vamos nos amar Antes de buscar Alguma coisa Fora Agora Deite-se Relaxe Deixe a sua consciência E os seus pensamentos Livres Trabalhando Para você Junto a você E não Brigando Pois aí Se você brigar Comigo Você está contra você E nós Vamos estar sempre Ao seu lado Esperando que você Nos ouça Para que possamos Juntos Ser felizes Vamos andar Juntos Vamos dar as mãos E ser felizes Nós dois Vamos 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL